7 horas e 53 minutos de volta com o Jornal da Capital, primeira edição. Nós vamos bater um papo agora com o ex-secretário de Educação, Marco Marrafon, que é também representante do Cidadania aqui no Estado. Você ouvinte pode participar aqui com a gente, mandando sua pergunta pelo WhatsApp no 98107-4204 e também pode ligar e participar ao vivo fazendo pergunta aqui para o Marrafon no 3054-1019. Antes de mais nada, Marco Marrafon, prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Capital. Bom dia, Arianna, bom dia a todos os ouvintes aí da nossa Capital FM. É uma alegria estar aqui, como eu sempre digo para o Antero, para você, olha, estamos sempre à disposição, é sempre muito bom quando a gente encontra veículos de comunicação com credibilidade, que busca mesmo fazer o bom jornalismo com forte compromisso democrático. E faz tempo que o senhor não vinha. Exato. Eu estava cuidando da vida privada, organizando a minha vida no pós-eleitoral, então, acabamos ficando um pouquinho distante, mas agora estamos aqui tendo a oportunidade de estar conversando com toda a população. Bacana. Antes da gente divulgar e falar para o pessoal do evento que acontece hoje sobre o Cidadania, vamos começar aí falando para a população com relação à troca de nome, né? Hoje, Cidadania, antes era PPS, e se eu não estou enganada, também já tinha tido um outro nome. Exato. Em 92 foi feita a troca, né? A primeira troca, quando veio o PPS, veio o Partido Popular Socialista, o número 23. A época, logo na sequência, a gente já teve aqui no Estado o governador, pelo próprio partido, o número 23 teve o governador Blairo Maggio na primeira eleição, ele estava no, então, PPS. Então, é um partido que se construiu com uma maneira, com uma leitura muito séria em todo o Brasil. Sempre as grandes reformas, as grandes mudanças que o Brasil fez, o PPS estava presente, e a gente também nunca teve medo de mudar, ou seja, de entender que a vida tem suas dinâmicas, tem suas mudanças e, para isso, a gente precisa estar sempre conectado. Com isso, a gente entendeu agora, no final de março deste ano, que já não tinha mais sentido os partidos na sua formulação tradicional e que era preciso construir uma espécie de plataforma partidária com movimentos que viessem da sociedade civil, com movimentos de renovação política e que mantivesse um conteúdo programático muito forte e assentado na ideia de tolerância, de diálogo, de fortalecimento democrático. Hoje a gente vê aí que é preciso um discurso, uma comunicação não violenta, uma comunicação que visa agregar e construir. Por quê? O que a população espera é justamente a busca de resultados. Então, a gente precisa que a estrada esteja boa, que o hospital funcione, que a escola esteja com a estrutura adequada, que tenhamos segurança. E, muitas vezes, as brigas, quase como um discurso de ódio na internet, lá do A, lá do B, são inúteis do ponto de vista prático, porque você acaba muito blá, 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 muita briga por ideologia, seja de direito, seja de esquerda, e acaba faltando o compromisso com a inovação, o compromisso com entregas efetivas à população. Então, foi surgindo dessa necessidade que nós entendemos que o nome cidadania é muito mais conectado com a nova realidade, e não é uma mudança de nome, é uma mudança de concepção partidária. Isso que eu ia perguntar, é uma mudança de concepção e conceito dentro da cidadania. Exatamente. É porque, se a gente for olhar, a política tem mudado, e está mudando, prova disso, desde a última eleição, quando Jair Bolsonaro foi eleito, a internet hoje está muito mais presente. Hoje você não está escondido de nada, ninguém se esconde de nada, ninguém faz nada em oculto, porque em todo lugar, em todo momento, tem gente com uma câmera ligada, um celular ligado, enfim, e pode filmar, e pode fotografar, e isso viraliza e toma conta, assim, em questão de segundos, né? Exatamente. Então, eu acho que isso serve também dentro do conceito de vocês, né? De mudança, de buscar essa igualdade, esse discurso não violento, né? Exatamente, exatamente. A ideia toda de construção da cidadania foi justamente essa necessidade. Dizer assim, olha, os velhos colonialismos não mais funcionam na política atual. Não dá mais certo. Tem que ter uma outra construção. E é nessa construção que houve um diálogo. O presidente nacional Roberto Freire, tem o ex-senador Cristóvão Buarque, também da educação, sempre também é membro do partido. A juíza Denise Frossardo, entrou junto comigo pelo movimento agora, o Marcelo Caleiro, que foi ex-ministro da época do governo Temer, que denunciou o Geddel Veieira Lima, que hoje está preso o Geddel. Então, é um partido muito sério. Ele passou, durante vários anos por todos, essas crises de corrupção, e nunca se envolveu. A gente tem muita força, dizem que é um partido corajoso e decente. A gente teve coragem de ser oposição, tanto quanto o PT estava no poder, quanto antes o PSDB esteve. Então, a gente teve essa força e agora sentiu a necessidade de renovar. Então, vieram os movimentos, especialmente o movimento agora, o Movimento Livres. Isso que eu ia pedir para o senhor falar um pouquinho desse movimento. Isso, o Movimento Livres e o Movimento Acredito. Houve essa abertura do então PPS e a gente disse, olha, é possível reconstruir, eu sou membro do movimento agora, e é possível construir, vamos ao partido, mas desde que seja como uma plataforma de convergência. Há muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa. E o que nos une, efetivamente, é uma leitura bastante pragmática da política, no sentido, temos que entregar. A população não aguenta mais briguinha, blá, 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 Twitter, Instagram, Facebook. Nós temos que chegar no hospital e ser atendido. Tem que chegar na estrada e estar boa. A segurança funcionar. E é esse o compromisso que nós temos colocado à mesa. Bacana. Como é que está o Cidadania hoje em questão de filiações? Você tem esse dado? Então, ele é um partido muito estruturado no Estado. Ele estava bastante... Faz um ano que eu assumi a presidência. A gente teve a oportunidade de conduzir o processo eleitoral que reergueu o partido. A gente fez mais de 70 mil votos em deputado estadual. Não elegemos por muito pouco, mas... Aqui no Mato Grosso. Aqui no Mato Grosso, faltou apenas 300 votos. Temos o primeiro suplente do delegado Sérgio. Sérgio, né? Exato. E eu fiquei de segundo suplente para deputado federal. Fizemos aí quase 50 mil votos para deputado federal, o partido inteiro. Então, era um partido que já estava parado no Estado, vamos dizer assim. Mas que se reergueu e que agora a gente tem buscado novas adesões. Então, tem construído. A gente tem uma base de 33 vereadores. Aproximadamente 10 mil filiados em Mato Grosso ainda. Então, tem muita gente que está tentando resgatar e trazer gente nova. Sim. E como é que está em relação à bancada? Em nível nacional? Como é que vocês estão aí de deputado federal, estadual, senador? Como é que está? Uma alegria muito grande foi que a gente conseguiu superar a cláusula de barreira. Sim. Então, nós temos nove deputados federais. Veio, como eu disse, o Marcelo Calero foi eleito. Temos o deputado Daniel Coelho, de Pernambuco. Gente muito nova que tem dado. Paulo Belmonte, senadora. A bancada do senador está muito boa. Já temos quatro senadores. Então, o partido conseguiu construir uma base sólida de senadores e deputados. Ele não é um partido pequeno, mas que está em crescimento. E superou a cláusula de barreira, o que nos permite o funcionamento partidário. Então, isso ajuda muito para esse processo de reconstrução. E a gente tem notado que, depois da afluência dos movimentos, a gente tem a maior possibilidade de crescer onde mais a descrença da política, que é, pelo menos, a política tradicional, que é na juventude. Sim. A juventude, hoje, a gente detecta que não dá mais o modelo antigo, mas, ao mesmo tempo... Isso está completamente nítido. Ao mesmo tempo, o interessante é que a juventude tem se interessado pela política. Quando você faz eventos de formação política e convida, eles têm participado. Você vê que o pessoal tem participado. Exato. Mas, sem intermediação de partido político. Então, eu disse, ou a gente se conecta com essa mudança toda, ou... Ou a situação vai ficar bastante delicada. Exato. Vamos falar um pouquinho sobre o evento agora, né? Hoje, o partido vai dar posse para os presidentes das comissões provisórias municipais. Vamos, primeiro, explicar para a população com relação a essas comissões provisórias, que o próprio nome já diz, são temporárias, né? Por que temporária? Para o nosso ouvinte entender. Isso. É um primeiro ato, apartado, apenas para aproveitar o momento de reunião. Certo. E que nós pensamos em, justamente, prestigiar aqueles que estão vindo agregar ao partido. Já são mais de 12 comissões provisórias. O que é uma comissão provisória? Quando o município não tem aí um funcionamento partidário, ou seja, o partido não está tendo um funcionamento lá, ele precisa ser feito um diretório municipal. No diretório, pressupõe eleições, pressupõe uma chapa para que ele possa ser eleito e, então, fazer um funcionamento regular para se organizar para as eleições. Certo. Então, você nomeia um grupo de pessoas interessadas em fazer a diferença, que vai organizar esse processo. São essas comissões provisórias, elas são, na verdade, organizadoras de liderar o partido no município e, ao mesmo tempo, organizar a eleição local, municipal, para construir a chapa. E quais são os nomes que hoje estão aí para tomar posse, estão aí com essa gana de conseguir administrar e fazer o partido continuar crescendo, enfim? Isso, eles estão bastante espalhados. A gente tem gente desde o município, por exemplo, de Luciara, que vem o Roberto, como o vice-prefeito de Rondonópolis, o Baldo ingressou ao partido. Aqui em Cuiabá está assumindo o Alexandre Lucas, que também trabalha na Câmara de Vereadores, já tem um movimento muito forte junto com os vereadores. Então, a gente tem aí construído uma base bastante diferenciada, uma base de renovação de empresários, de empreendedorismo, de inovação, bem bastante... É como você falou, está muito mesclado. Exatamente. Não é uma base cheia de político que já está estabelecido e tudo mais, né? Assim, tem gente da sociedade civil, enfim, né? Uma grande gana e diferenciação de pessoas diferentes em prol de uma causa, né? Perfeito. Aquele que, por exemplo, se você quer montar uma padaria ou um salão de beleza, você vai ao Sebrae fazer um curso e vai dizer, eu quero como eu começo. Então, a gente está nessa etapa, como eu começo na política, né? Como? Por onde começarei? Exato. Por isso que, na grande realidade, o evento de hoje é o primeiro de um ciclo de formação. Importante dizer que a gente tem o apoio da Fundação, é um evento de formação para que a gente construa o diálogo, tanto que o tema que a gente está organizando, que a gente já vai falar, é o contexto político e as reformas que o Brasil precisa. Exatamente. E também o evento hoje vai contar aí com a palestra do deputado federal, pelo partido que é o Rubens Bueno, né? Ele é do Paraná? Isso. É isso? O Rubens Bueno vai estar presente. Exato. O Rubens Bueno é um deputado que se notabilizou pelo combate à corrupção. Sim. O slogan dele no Paraná é o voto limpo, então a gente tem trazido isso muito forte. Ele tem ações muito importantes contra flores privilegiados, super salários e tem atuado de maneira muito importante na relatoria, por exemplo, da questão do julgamento de segunda instância na Câmara dos Deputados. Ai, que é tão polêmico, né? Exatamente. Então, a gente ficou muito feliz quando ele se dispôs a vir dialogar aqui em Mato Grosso, porque a ideia é essa, fazer diferente para fazer a diferença. Então, hoje nós temos um evento de formação em que o deputado federal Rubens Bueno vem a Cuiabá, ele é do Paraná, para justamente, para os filiados e também aqueles que sejam interessados, ou seja, toda a população está convidada. Ah, isso que eu ia te perguntar, se está aberto para o público, quem quiser pode participar? Pode participar, vai ser o evento ali no Hotel Paiaguais. Que hora? Isso, às 19 horas, na Sala Moná, então tem lá um espaço reservado para a gente. Quem se interessasse era muito bem-vindo para conhecer, para ouvir, porque é justamente isso, formar cidadãos para gerar cidadania. E cidadania é inclusão, é a pessoa ter direito, começa no RG quando ela tem cidadania civil, o título de eleitora é eleitoral, ela pode votar, ela pode ser votada. A cidadania social, ou seja, ela tem direito à educação, à saúde, à segurança, e agora a gente já fala direito à cidadania digital, por isso que o nome foi escolhido cidadania, porque a gente entende que ele dá uma dimensão completa daquilo que melhor posiciona o humano na sociedade. Bacana. Você falou aí sobre o nome do evento que vai ser o contexto político e as reformas que o Brasil precisa. Eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião sobre a tão polêmica reforma da Previdência que a gente sabe que o Brasil precisa. E eu vi, até parece que hoje já são 150 páginas que o relator aí apresentou e me parece que já tem 155 deputados para discutir as questões aí. Vão ser aí provavelmente mais de quatro dias de discussão. Queria ouvir de você, né? E assim, também como representante do partido, como que vocês enxergam essa questão da Previdência? Concordo parcial? Concordo total? Como é que está essa questão? Isso, o mundo está em mudança, né? E a própria longevidade das pessoas agora é muito maior, o que na verdade é algo muito positivo. Se a gente está vivendo mais, é natural que a aposentadoria seja um pouco mais tarde. Então, a nossa posição, inclusive uma posição partidária, é uma posição a favor da reforma da Previdência. Nós entendemos que é um momento em que o Brasil vai precisar garantir o futuro das gerações e que efetivamente há um sistema que está prejudicando os mais pobres. As pessoas mais pobres é que mais pagam imposto no Brasil. Então, a gente entende que é hora de mudar. Agora, ser a favor da mudança significa de qualquer mudança? Não, existem pontos que você pode divergir pontualmente, como a questão da chamada benefício da prestação continuada. O BPC. O BPC. Então, nós posicionamos para que não seja alterado o BPC, porque ele ajuda justamente as pessoas que mais precisam. A aposentadoria rural. Então, há vários pontos que tem que fugir desse discurso pessoal, sabe? De A ou B. Ou seja, tem que mudar? Tem. O mundo está mudando. As coisas precisam ser discutidas. Agora, tem que mudar exatamente desse jeito? E eu não tenho o direito de pensar e dizer assim, vamos mudar, mas vamos ajeitar isso aqui e vamos construir lá? Então, a nossa leitura é justamente isso. Tem que mudar. A reforma da previdência é necessária para garantir alguma previdência no futuro. O mundo está em plena transformação. Eu tive a oportunidade de estar no Vale do Silício, nos Estados Unidos, há dois meses atrás e vi o que está acontecendo lá, onde nasceu. Um brasileiro que criou o Instagram, o pessoal que criou o Facebook estava lá. O que está acontecendo nesse universo de startup. E, assim, ao mesmo tempo que é fascinante, é assustador, porque a inteligência artificial está vindo aí, vai gerar desemprego. Então, as pessoas vão precisar lidar com um novo mundo, né? A expressão mais ouvida lá é estamos vivendo uma transação civilizacional. Transação. É uma transição, desculpe, civilizacional. Se está fazendo essa transição, quer dizer que o modo de vida que a gente conhece até hoje, ele vai mudar muito. E a gente vai ter que estar preparado com formação, com boa política, com muita educação para essa era digital. Então, a gente, a população precisa estar consciente de que tem que se adequar, tem que buscar a sua atualização, buscar cursos no Senai, buscar cursos no Senac, buscar justamente se inserir no mercado de trabalho, porque hoje ainda nosso índice de desemprego, que era para ter diminuído neste ano, ainda continua aumentando e você vê que a população está sofrendo muito por falta de emprego e renda. Verdade. E você falou, assim, dessa questão da transição e que as pessoas precisam acompanhar e evoluir. Eu já digo que eu já estou muito assustada hoje com toda essa evolução tecnológica. Imagine daqui mais um tempo. Mas, Marrafon, a gente vai dar um intervalinho? Nós vamos voltar já já. Eu estou conversando aqui com Marco Marrafon, representante do Cidadania, aqui em Cuiabá. Intervalo, voltamos já já. Quem cuida a vacina? No mês de junho, a Aquarela da Saúde da Universidade Cuiabá quer conscientizar as pessoas sobre a importância da imunização contra o HPV. Uma infecção sexualmente transmissível, que atinge homens e mulheres e é conhecida por causar lesões e verrugas nas genitálias. O uso do preservativo durante o ato sexual é fundamental para prevenir as infecções sexualmente transmissíveis. Contudo, no caso do HPV, a camisinha não protege totalmente, porque não cobre todas as possíveis áreas infectadas. Por essa razão, a imunização por meio de vacinas é a maneira mais indicada para prevenir a doença. Durante todo o mês de junho, a farmácia Unimed disponibiliza a vacina contra HPV por preços especiais. Aproveite e previna-se. Viver bem, a decisão é sua, o apoio é nosso. Unimed Cuiabá, cuidar de você. Esse é o plano. Os melhores profissionais, fatos, assuntos polêmicos, Jornal da Capital. Continue na capital. Voltamos já. A sua família está escalada para bater um bolão com muita diversão. Férias de craque no Malá e Manso Resort com CBF Camp. Presença de ex-jogadores da seleção brasileira. Clínicas oficiais de futebol para crianças e adolescentes. E uma programação imperdível com festa pirata, show Rei Leão e muito mais. Tríble o estresse e faça já sua reserva. 65 30 28 0404. Férias de craque no Malá e com CBF Camp. De 29 de junho a 28 de julho. Consulte programação. No coração do cerrado, nas veredas onde o olhar quase não alcança, existe um lugar onde a vida brota, emerge da terra e vem percorrendo caminhos, matas, comunidades. Essência de vida para todos nós. A água é um elemento essencial para o meio ambiente. Nós somos um meio para que ela chegue até você. Cuide desse patrimônio. Cuide do meio ambiente. Águas Cuiabá. Sua companhia no saneamento. Junto com você. Junto com o meio ambiente. Itaipava apresenta. Vinte e nove de junho tem a feijoada mais charmosa do Mato Grosso. Venha subir a serra de Chapada dos Guimarães para curtir. Léo Sontana. Israel e Rodolfo. Eu quero um príncipe de ser um. Fijoada de inverno 2019 na Lagoa das Conchas em Chapada dos Guimarães. Venda pelo site bilhetecerto.com.br. Casa de festa e prime eventos. Sabe aquele ambiente do escritório perfeito? Que tem estilo e é profissional, mas ao mesmo tempo aconchegante. E aquela sala com cara de set de cinema. Tudo perfeito no seu lugar. Ah, um verdadeiro sonho. Então, bora lá. Para de sonhar e realize-se. Projetos de arquitetura interiores é com Estúdio do Arquiteto. Ligue 3054-5600 ou acesse arroba Estúdio do Arquiteto no Face e Insta. Porque sonhar é bom. Realizar é simplesmente o máximo. Interessante. Ah, olha só isso. Fala, Pedro. Tranquilo? Opa, tô sim, Carlos. Aham. Vai, boa. Ei, você viu essa revista? Olha que conteúdo interessante. Ah, sim. Tudo sobre gestão de pessoas, entrevistas com pessoa da área. E olha, tem uma sessão de currículo selecionado muito boa aí, viu? Isso. Então você já conhece? Já, já. Inclusive, já fiz o pedido da minha segunda edição, que já chegou, viu? Você tá sabendo? Não. Ah, e tem mais, hein? Sabia que ela é gratuita? Sério, me passa agora o contato que eu vou pedir a mim. Então tá, anota aí. Revista Gente em Foco. A segunda edição já chegou. Faça já seu pedido pelo site. Genteemfoco.com.br. Ou WhatsApp 981020010. Quer comemorar preços de verdade? Aproveite a Liquida Férias CVC. As melhores ofertas em viagens pelo Brasil e pelo mundo, pra você garantir férias inesquecíveis. Tudo em até 12 vezes iguais. Passagens aéreas, hotéis, ingressos, ou monte o seu pacote com descontos imperdíveis. Liquida Férias CVC. Antes de fechar as suas férias, consulte a CVC. Sempre com você. A terceirização é uma tendência que só aumenta. E você sabe como escolher os melhores profissionais? A GPO Terceirização é especialista em Cuiabá, com foco nas áreas de mão de obra, serviços e segurança. De condomínios e supermercados a hotéis, clubes, bancos e padarias. Você tem uma necessidade. Nós temos um melhor profissional. Facilite o seu processo de recrutamento, seleção e contratação de pessoas com a terceirização. Entre em contato com a GPO e descubra o que podemos fazer para ajudar a sua empresa a obter resultados melhores com profissionais qualificados. Você procura o melhor para o desenvolvimento do seu filho? Para te ajudar nessa missão, chegou a Cuiabá a Escola Ninho Montessori. Um espaço acolhedor para a criança da educação infantil com materiais montessorianos autênticos. Área verde, pilates infantil e muito mais. Venha conhecer a Escola Ninho Montessori. Ligue 2136-5203 e acesse arroba Ninho Montessori no Instagram. Reletron, equipamento que você pensar, pra soldo e padaria, supermercados, cozinhas industriais, bares e restaurantes. E muito mais, expositores, refrigeradores e fogões. Utensílios, arcedores e balcões. O nosso negócio é equipar o seu negócio. Reletron, conveniência, lanchonete, sorveteria. Na Reletron, tem um equipamento que você precisar. O que você pensar, tem na Reletron. 3682-6666. Jornalismo levado a sério. Fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. 8 horas e 15 minutos de volta com o Jornal da Capital. Eu estou conversando aqui com o Marco Marrafon, representante do Cidadania. Nós estávamos falando aí no bloco anterior sobre o partido que hoje realiza um evento aqui na Capital, que vai acontecer no Hotel Paiaguas às 19 horas e vai empossar aí os presidentes das comissões provisórias municipais. Marrafon, queria que você só reforçasse para quem está nos ouvindo, mais uma vez, reforçar para quem estiver nos ouvindo, o conceito aí do Cidadania hoje e falar um pouquinho mais sobre o evento. Então, a gente tem construído o Cidadania como um novo partido, uma nova leitura, muito conectada com a ideia de busca de resultados práticos a toda a população. E a ideia de Cidadania é justamente isso, inclusão pessoal, inclusão social, educação, saúde, inclusão digital e participação ativa de todo cidadão na política. É assim que a gente transforma, a penalidade que a gente sofre por não participar da política é ser governado por aqueles que muitas vezes não é o político que a gente gostaria que fosse. Então, nesse processo que a gente tem hoje organizado, esse curso de formação é só um início, aberto ao público, com a palestra do deputado federal Rubens Bueno, do Paraná, com o tema, o Brasil, o contexto político e as reformas que o Brasil precisa. Será às 19h, no Hotel Paiaguais, estão todos convidados a participar, porque a gente acredita que a renovação política com qualidade surge da formação e dessa formação a gente vai buscar cidadãos que querem construir cidadania, que querem construir um olhar diferente, que querem interagir, que querem fazer justamente a diferença e também tomar as rédeas do seu próprio destino. Não adianta reclamar dos políticos e não fazer nada. Então, se a gente entra e constrói, a gente avança. O Partido de Cidadania está sendo reconstruído aqui no estado de Mato Grosso e vem com metas bastante arrojadas. Como eu digo, a gente tem 33 vereadores, vamos pelo menos dobrar. E pelo menos a meta mínima seria 5 prefeitos, mas a gente tem expectativa até de nessa reorganização a gente chegar a 10 a 12 prefeitos. Isso já pensando nas próximas eleições. Exatamente, já pensando em 2020, preparando também um grande projeto nacional para 2022, ali quando vier a época das eleições presidenciais. E vocês já estão discutindo, já está muito em foco essa discussão, já pensando nas eleições 2020? Sim, toda a construção que se inicia agora é justamente a formação para que a gente veja as pessoas que querem fazer, que têm vocação. Escoçando, então, hoje, aí já começam as articulações e previsões para 2020. Exatamente, exatamente. Então, com um grupo novo, a gente espera fazer a diferença. Bacana. 8 horas, 18 minutos, eu entrevistei aqui o representante do Cidadania, Marco Marrafon. Marco, dizer que foi um prazer te entrevistar, há muito tempo que nós não o víamos. E agradecer e deixar o microfone aberto para as suas considerações finais e, mais uma vez, fazer o convite aí para quem está nos ouvindo participar do evento do Cidadania. Eu que agradeço, Arianna, agradeço a cada um dos nossos ouvintes aqui da Capital FM. É sempre uma alegria, como eu disse, ter a oportunidade de comunicar e trazer boas notícias, trazer boas novas, para que a gente possa avançar na nossa civilização e as pessoas possam ter melhores condições de vida. Acho que esse é o grande objetivo, né? Melhor condição de vida e felicidade para cada um. Então, a gente ir reforçando, hoje, às 19 horas, palestra de formação com o deputado federal Rubens Bueno. O tema é o contexto político em Brasília e as reformas que o Brasil precisa no Hotel Paiaguais, às 19 horas, Sala Moná. Então, o Cidadania está aberto a todos os cidadãos que queiram fazer a diferença, que queiram buscar resultados em uma política sem blá-blá-blá, mas com muita entrega, com muita mudança. Então, você está convidado a se filiar, a participar dos eventos e a conhecer a nossa plataforma, que a gente tem aí avançado nas redes sociais. É só digitar Cidadania, vai aparecer lá o sucessor do PPS. Bacana. Então, fica aí o convite para você ouvinte. Hoje, às 19 horas, no Hotel Paiaguais, evento do Cidadania. 8 horas e 19 minutos. Nós vamos para o intervalo? Intervalo e voltamos já, já. Tchau. Tchau.